Você passou por aqui, me surpreende Ela chama atenção Fica me olhando assim, e eu percebi Que falou de mim pra sua amiga Cê sabe que cê é a mais bonita Tá roubando a cena, dançando na pista E mesmo assim não para de me olhar Vamos conversar Me diz o que você tem Que todas elas não tem Eu digo não tô nem nada igual Você sorrisa uma amaleta Eu quero você, consegue entender Fica comigo até amanhecer E se você ficar a gente incendeia Cê sabe que a gente tem Ela domina, quando dança minha cocina Ela é pura adrenalina Ela faz acontecer, ela faz acontecer Ela domina, quando dança minha cocina Ela é pura adrenalina Ela faz acontecer, ela faz acontecer Quando você me olha eu fico alucinado Eu nunca vi nada igual a você, baby Se isso for um sonho eu não quero acordar Eu tô apaixonado do jeito que cê faz Você olhando pra mim Cê sabe que desse jeito já vai me constar Quero você, tenta entender Fica comigo até amanhecer E se você ficar a gente incendeia Cê sabe que a gente tem Ela domina, quando dança minha cocina Ela é pura adrenalina Ela faz acontecer, ela faz acontecer Ela domina, quando dança minha cocina Ela é pura adrenalina Ela faz acontecer, ela faz acontecer Quando você me olha eu fico alucinado Ok, ok, eh, 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 eh Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma